Vamos lá, o Ari vai tocar e cantar a música Dó, Ré, Mi da Bonita Rebelde, a Glorinha do Mim vai cantar e eu vou ajudar. Glorinha, Glória Maria, agora eu volto. Glória Maria, Vá. Ló, é bem, é bem, é bem, é bem, eu ando pra trás I, assim, eu chamo a mim Fá, de fá eu sou pra trás Sol, que me aneve o verão Lá, é lá no cálculo, lá Se indica a condição Que de novo vem o gol Obrigado, público!